Olá, Wilson, Secretário Municipal de Saúde de Balneário Pinhal. Eu venho falar com vocês sobre a conquista que nós tivemos nesse último mês de setembro. Queremos chegar até o final do mês para dizer isso mais publicamente. Iniciamos há alguns meses atrás na gestão ainda da outra secretária, da nossa vereadora Isabel, ou a marcação de exames nos postos de referência de cada um de vocês. Então vocês começaram a ir aos postos, marcando os exames lá, e nesses primeiros meses foi um pouco confusa a marcação, até porque nós estávamos também iniciando uma nova dinâmica de trabalho com esses exames. Quero dizer para vocês, com muito feliz e com muito... feliz mesmo, a melhor expressão é essa, de que nós em setembro conseguimos organizar da melhor maneira possível essa marcação de exames. Ou seja, em setembro nós conseguimos marcar 100% dos exames nos três postos de saúde nossos, nas três unidades básicas de saúde, tanto no Magistério, quanto na Sede, quanto no Túnel Verde. Todas as pessoas que foram com seus seguidos exames, saíram com eles agendados sem nenhum tumulto, sem nenhuma complicação, sem nenhuma demora. Isso foi graças ao quê? Um treinamento de toda a equipe nossa, buscando solucionar problemas das outras vezes, para minimizar o tempo de vocês para marcar os exames, uma insistência com os médicos que passassem a usar o sistema digital para a marcação dos exames, leitora ótica dos exames que já colocam todos os dados. Então foi todo um trabalho de equipe e aí certamente o nosso foco sempre cuidar de vocês, da melhor maneira dar atenção a vocês. Conseguimos em setembro fechar todas as unidades básicas de saúde com 100% dos exames marcados. Parabéns principalmente a Balneário Pinhal, a nós, parabéns a nós todos, enquanto moradores de Pinhal que utilizamos o serviço de saúde do município. Realmente foi uma grande conquista, outros problemas virão no decorrer do tempo, mas nós estamos sempre buscando facilitar a marcação de exames, de consultas e outras coisas. Então eu queria comemorar com vocês, uma grande conquista nossa, marcação de exames 100% eficaz, marcando nas suas unidades básicas de saúde. Cada vez mais nós queremos que vocês tenham a unidade básica de vocês, seja no magistério, seja no túnel verde, seja na sede ou seja em outros futuros ESFs que queremos também implantar na cidade, que eles sejam a referência de vocês, para exames, para consultas, para encaminhamentos, para todas as coisas. Então a gente quer reforçar isso. Vocês procurem suas unidades básicas de saúde e a partir dali se encaminha tudo. Uma conquista para nós, Pinhalenses, e fico muito feliz e quero compartilhar isso com vocês. Muito obrigado pela atenção que vocês nos têm dado, por terem nos procurado, terem nos alertado de questões que precisamos melhorar. Essa é a nossa função no momento da função do secretário municipal de saúde. Muito obrigado e um ótimo outubro rosa para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.